Como é o momento exato de iniciar um projeto? É melhor esperar que tudo esteja perfeito ou é melhor iniciar e ir se aprimorando com o tempo? Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e hoje falaremos do momento exato de iniciar um projeto. Hoje eu não vou contar nenhuma metáfora para vocês não. Então, hoje eu vou contar um pouquinho desse meu desafio que era estar em frente à câmera e gravar esses vídeos para vocês. Quando eu assisto aos meus primeiros vídeos, eu falo para mim mesmo, Misericórdia, Cristiane, como você foi capaz de publicar isso? Muito tensa, nervosa, com medo de esquecer o conteúdo que eu tinha gravado, o dedo na frente da câmera para desligar. Tem um vídeo que eu falei tanto então, muitos, só que eu não vou dizer qual é, porque eu quero que vocês assistam todos e me digam depois qual é esse vídeo. Uma amiga minha me diz, Cris, você é tão alegre, tão descontraída, por que você faz vídeos tão sérios? Que assim, eu também não sei. Eu acho que essa camerazinha aí, ela tem o poder de captar, de roubar, de sugar essa nossa espontaneidade, essa nossa alegria. Mas eu peço um pouquinho de calma, porque eu já estou fazendo um processo de autossugestão, onde eu coloquei como modelo a Oprah. A Oprah é uma atriz, uma apresentadora maravilhosa norte-americana. Então, muito em breve, vocês verão a versão brasileira dela aqui no Foco Interior, tá bom? Mas o que me moveu para iniciar esses vídeos, mesmo estando engatinhando nesse universo, não estando pronta, é a vontade de estar com as pessoas. É a vontade de poder olhar para elas e dizer, Olhe para você, confie em você, você é capaz. Feche os seus ouvidos para tudo aquilo que te põe para baixo. Ouça, filtre, analise. Pegue aquilo que é bom e o que não for, descarte. Olhe para o lado positivo da vida, tenha bons pensamentos. Você é o único responsável pelo seu fracasso ou o seu sucesso. Quando você dá o primeiro passo rumo ao seu objetivo, o universo inteiro se move. E se esse objetivo, ele está alinhado com o bem, o universo com certeza lhe trará as pessoas e os recursos necessários para que você continue com o seu projeto. Eu estou falando isso porque isso é o que está acontecendo comigo neste exato momento em relação às filmagens. E eu sou muito grata a isso. Portanto, estude, planeje, organize, programe e haja. Vá para a ação. Tire do mundo das ideias e traga para o mundo real. Porque é muito melhor você realizar algo, independente do resultado que você obtiver, do que você ficar pensando depois. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? E assim, pessoal, no começo eu até acho que não valia muito a pena, não. Mas agora já vale se inscrever no canal, né? Se inscreva, se você já se inscreveu, comente, deixe sugestões para os próximos vídeos e compartilhe. E até o próximo vídeo.